Vem, pega a vara aí, a sua vara. Dá as iscas aí também. Ah! Ô, o que é isso? Ó, eu vou morrer. Ai, eu tô morrendo. Nossa, Liminha. Como que eu morri? O que que aconteceu? Nossa, eu voltei lá no... Lá no outro lado, que... Que isso? É um... Deixa eu olhar. Aqui é o restinho dos... Toma, morreu! Cara... O que é isso? Caiu um negócio do ar aqui em mim. Peraí, Momô, eu preciso de cover. Não, mas tá tranquilo. Cara... Caiu um... O restinho dos zumbis... Cara... O que é isso? Tá engraçado ele mesmo? Eita... O quê? É, tá... É, tá telando aí, pô? Tá engraçado aí? É, só tô... Toma, morreu! Ó, é coronhar ele, ó. Tem que coronhar ele, ó. Ah, o X assovia, pô! Ah, eu joguei meu item na aqui. Tá, deixa aí, deixa aí. Ah, cara, sério mesmo, véi. Ah, ó, tá vendo, ó? É a nossa melhor run, cara. Cadê ele? É a nossa melhor run, cara. Que brincadeira, velho. Sério mesmo, véi. E a gente tava na grama, já saiu da triga, hein, velho. Legal. O BT é mente fraca, velho. Gente, eu vi lá na grama, lá na montanha. Ó, ó, ó. O BT é mente fraca, nós já vai dar no meio dele. Ué, velho, ó. Ó lá. Legal, alguém já não vai ganhar o Pix aí. O BT fica ganando aí. Na próxima minha carteira, velho. Tu pode fazer isso comigo. Mas me paga! Me paga o salário! Eu sou teu palhaço, cara! Calma, BT, calma. Eu faço isso também, calma. Galera, se vocês não se unirem a mim... Não dá! Não dá! Todo jogo, o Gal tem os caras dele lá ganhando o jogo pra ele. Aí vocês ficam aqui, não faz porra nenhuma. Ele tá na porra do jogo e me ajuda! Cheio de jogo pra gente jogar! Todo jogo, os caras vão lá me bater. Bate no Gal lá e me ajuda! Amo vocês, mas pô, bando de cagão. Ó a moto dele, ó a moto dele agora. Ó a moto dele. Não, explodiu minha moto, velho. Ó lá, ó lá, ó lá. O que tá acontecendo? Tá explodindo tudo, velho. Eu vou ver! Eu vou ver! Cara, Aguimela. Ó, dá dois passos pra trás, certo mesmo. Dois passos pra trás. Na lata de lixo. Aqui, na lata de lixo azul. Oi! Ah, Gal. Porra, velho. Olha lá. Eu não sei, velho, velho. Ué, cara, que que... Que idiota, velho. Eu tô com uma mina, velho. Eu coloquei... Moleque. Não, não, aí é demais, né, velho. Não, Marquinhos Gabriel, eu tô gostando dele, velho. Peralti! Peralti! Isso aqui é mentira, cara. Eu tô com três noites no hotel. Que hotel? Hotel Rabo! Ah! Meu Deus. Porra, aí... Aí eu rodei, velho. Ah, cara. Eu vou perder todas as minhas armas, velho. Burrice. Porra, por que que o cara... O que que o cara ganha fazendo isso comigo, cara? Ganha nada, tio. Ganha nada, tio. O que que o cara ganha fazendo isso, velho? Mentira. Olha isso, cara. Quem que é a bolinha azul? Liminha. Ó, na moral, quem que fez isso aí, pô? É, cara. Sério mesmo, velho. Vê quem que é a bolinha azul. Nossa, cagalhou o game dele. Cagalhou. Agora tu cagalhou. Não, Liminha. Bate forte, Liminha. Nossa, agora... Nossa. Aí, joga pro meio. Joga pro meio. Joga pro meio. Meio. Acabou suas tacadas. Ué. Ah. Mas, ó, tá 22. É repetido? Não é, velho. Então, estamos aqui criando este conteúdo ao vivo hoje, segunda-feira, dia 23 de fevereiro de 1989. Bora, BT. Bora, BT. O pior é que eu tava concentradão, tá ligado? Aí, o Stilega, ele ficou falando, tá ligado? Pra esquerda, pra direita, pra baixo, pra baixo, esquerda, cima, esquerda, direita. Esquerda, esquerda. Esquerda. Pera, se confundiu o BT. Se confundiu o BT. Se confundiu o BT, galho. Não precisava, pô. Valeu, valeu. Tava até sem ar, coitado. Direita, cima, esquerda, esquerda, direita. Direita, baixo, cima, esquerda, esquerda, cima. Chupa, seu Nilba. Tá banido pra sempre. Você tá banido pra sempre, seu Arrumbex. Ele merece. Você tá banido pra sempre. Ele merece. Ele merece. Ele merece. Eu nunca perdi esse aqui. Não, e eu tava decorando, um cara do chat mandou mensagem. Sério mesmo. Nossa. Eu nunca bani alguém com tanta raiva quanto eu vou banir alguém agora. Legal. Tá ligado? Ó. 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 Caraca. Caraca. Chame Nell aí. Chame Nell. Olha como... Olha como tá... Olha como tá... Olha... Olha como tá... Olha como tá... Metido palhaço. Aguenta, vai. Aguenta, moleque. Só mais um pouquinho. Sai! Sai, por favor! Sai! Ai, caraca, velho. Mais uma aqui, mais uma aqui, mais uma. Tem mais, tem mais, tem mais. Nossa, peguei e terminou. Pronto! Gente! Gente, alguém volta, pô! Tô tomando um pau! Vambora, vambora! Volta, que eu tô tomando um pau do ninja! Volta! Volta, eu tô preso! Vocês vão tomar do ninja. Volta, ninguém dá a mão de ninguém, porra! Esse ninja não tá, velho. Ô, Limeão. Parada essa de... Chama o Limeão de político honesto. Ai, não, BT. Por que político honesto? Entendi também. Ué. É porque é raro? É porque nunca viu a rachadinha. Caralho, BT. Ah, não que tenha problema, né, mano? Estamos jogando muito! Tá, estamos jogando. Bora! Abre esse cofrinho. Eu vou arrombar esse cofre. Eu vou arrombar esse outro cofre. Ó, procura as paradas aqui, os documentos aqui, ó. Tá me deixando tenso, Nakano. Para com isso. Foi mal, foi mal. Eu não posso sair mais dessa câmera, porque eu tenho uns corpos muito zero aqui. Ops! Desculpa, mano. Ah, já era, já era! Vamos tocar um botão por acidente. Tranquilo, varredura. A culpa não é minha. Cara... Cara, varredura de mim. Olha essa... Cara... Cara... O meu guarda tá de pé. Eu não matei. O meu tá de pé. O meu tá de pé. O meu tá de pé. Cara, tá mais isso daqui, velho. E aí? Agora... Agora... Ah, saco de pé. Então toma agora, toma agora. Toma agora, BT... Toma agora. Toma agora. Toma agora então. Já alguém já ia comemorar. Pega o clipe, pega o clipe, pega o clipe Pega o clipe Nada Ué, que loucura Eu chutei uma lata, moleque Sem querer ainda O BT chutou uma lata de fogo O bagulho explodiu É, abaixa o som Tem que estourar mesmo, ó Toma Toma, desculpa